Agora é o PSTU. Construir nas lutas o Brasil para os trabalhadores. As empresas lucram muito, 16 bilhões em benefícios fiscais. As montadoras enviaram mais de 30 bilhões para o exterior. Agora os patrões jogam a crise para os trabalhadores com arrocho e demissões. Depois das eleições vai piorar com o aumento de preços e juros. Os trabalhadores não podem pagar pela crise. É preciso parar a remessa de lucro para o exterior, reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salários, garantir estabilidade no emprego e estatizar as empresas que demitirem. Para isso é preciso enfrentar os banqueiros e os grandes empresários. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores sem patrões. Fortaleça essa luta. Vote 16. Vote Zé Maria, presidente PSTU 16.